Bom dia, bom dia, eu tinha feito uma live dormindo, vou tentar fazer uma live dormindo, acho que, sei lá, deixa a galera dormindo aí, batemos 100 milhões de visualizações, recorde do canal, até esses dias meu canal tinha caído, pessoas no meu foguetão, ah, o conteúdo é isso, ah, o conteúdo é aquilo, aí voltei com o cremozinho, né, cremozinho meter no macho, depois o cremozinho foi embora, a galera, aí o canal vai cair, cair, pelo contrário, conseguimos manter, o canal sem o cremozinho, depois o cremozinho vai e volta e o canal tá aí, 100 milhões de acessos, sou muito grato a todas as pessoas que estão assistindo, sou muito grato a minha mãe por ter me dado a oportunidade de viver, de me educar, me educou de um jeito que eu tô educando a Mansão Maromba, é bem rígido, bem restrito, e regras, e isso e aquilo deu certo, mano, acabei de acordar, queria agradecer todo mundo que tá junto com a gente aí, todo mundo que tá no nosso pé, muita coisa pra fazer agora, estamos em São Paulo, estamos na Mansão Maromba, muita coisa pra ser realizada, e pra meter marcha, meter marcha, você sabia que os pisos daqui já foram trocados, eu tenho essa mania, energia, energia, então eu vou trocar o da Mansão Maromba também, não tem nada que a ex escolheu, bababá não, mano, ela tá seguindo a vida dela, tô metendo marcha nos meus trabalhos, e é isso, é isso, coiote magro, tô focado no meu plano, nos meus objetivos, é sem sentimento, é real, fico feliz aí pras conquistas dela, fico feliz pras conquistas dos meus inimigos, dos meus amigos, eu não tenho tempo, fela, acabei de acordar, lá e fui dormir, lá e fui acordado, eu não tenho tempo de ficar vendo, né, quem deixa de me seguir, meus amigos deixando de me seguir, né, renou a repercussão aí por causa do Botura, e deixou de me seguir, não sei porquê, né, eu não vejo a necessidade hoje, atualmente, ô Botura, por que que você me deixou de me seguir? Porque se fosse anteriormente, eu evoluo cada dia, cada mês, eu ia lá mandar mensagem, aí pai, me deixou de seguir, o que que eu fiz hoje? Ele tá no trabalho dele, fazendo a correria dele, às vezes eu não quero ver o Toguro no feed dele, é marcha, eu não, hoje eu não deixo de seguir ninguém, tô seguindo ele lá, né, tô seguindo meus inimigos também, tá lá, vem no feed, mete marcha, bom dia, bom dia, 100 milhas, poucos canais no YouTube, hoje eu tô metendo 100 milhas, mano, poucos, eu sou um deles, olha que legal, mas eu tô no modo zumbi ativo, irmão, eu tô no modo, manja, aquele robôzinho do, do pica-pau, marcha. Como você já conhece o Toguro, né, os nossos patrões, ele sempre joga uma gatinha na minha mão, sabe, ele sempre joga uma bichinha na minha mão, hoje eu vou jogar você na mão dele, vai dar certo? Vai sim, eu vou jogar você na mão dele agora, vamos ver qual vai ser, né, se vai rolar um preliminar, se vai rolar um chupisco, ou alguma coisa do tipo, ele sempre joga uma bichinha na minha mão, hoje eu vou jogar você na mão dele, tá preparado? Tô. Pra pressão mundial? Vai dar assim pronto. Olha, fodeu, Pacheco, bora? Bora, pai. Partiu? Partiu. Deixa eu desligar meu tremóvel, ele é o tremóvel, ah, ah, ita! E agora, tô te batendo! Vem cá, vaga, não se ar, não se ar. Vem cá. Vem cá, vaga, vai começar aqui embaixo, né, sabe? Vem cá, vaga, vai começar aqui embaixo. Vem cá, rapaz. Vem cá, vaga, vaga, pega o carro, trouxe um aviãozinho aqui pra tudo, vai falar em carro. Agora o vídeo mudou, deu que tem que andar nela. É, me dá aqui agora que eu quero puxar o vídeo, sim. Eu, é o seguinte, você sempre me pega com o negócio de eu analisar a shape, né, sempre que eu analiso a shape de não sei quem, não sei quem, trouxe essa bichinha, uma pecinha deliciosinha. Vige! Vige? Vige Maria do Buraco, ah, ah, ah! Trouxe lá no Nordeste, não pertinho da minha cidade, lá do sertão, lá do Rio Grande Norte. Você que vai analisar o shape dela agora, entendeu? Mas peraí, pô, a caixa de gordura, peraí, pô, vamos entrar em processo de... Olha, peraí, não, pô, não puxa o texto de mentira, pô, não minta não, tá horrível essa porra. Olha, olha, peito dele, meio que ele de ubre, olha. O que é ela, pão? Ahn? O nome dela, você se apressenta, diga, oi, oi. Oi, meu nome é Tereza. Tereza? Tereza, Terezinha, tem que teresa, nada nenhuma. Olha. Não, na... Todinha sua. Deixa eu ver? Analisa... Caraca, a perna é magrinha, pão. Magrinha. Eu adoro. Não, é, peraí, pô, já vai torar o braço da menina, peraí, devagarzinho. Tem que se enter. Fazer que nem você faz comigo Na hora que você vai chegando nas preliminares Você sempre me corta, né? Calma E aí? De 0 a 10 Calma, nem sem tocar, olha Desce direitinho pra ele Olha Coyote e mago Olha Gostoso E aí, tu, o que você achou? De 0 a 10 De 0 a 10 Pega no cabelinho Pega no cabelinho dela Pega no cabelinho, como é que tá? Gostoso E é? Peraí, calma, pô Não, não é assim não De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Analisa o shape da menina Da gata Por que 9? Por que não 10? Mas pode ser Você gosta de talba Mas ela não é tão assim, magra Ela tem até Mantenha o distanciamento social, por favor Peraí, pai Mantenha o distanciamento Eita, olha Esquerda Eita, peraí, já quer comer um pedaço Sério, você é um canibal, um zumbi, porra? Para comer Já quer, já quer Pega o gostar da gatinha assim do nada Olha Olha Agora você achou Ele tá direito na caixa d'água, mim Para apagar seu fogo Uma caixa d'água redonda Eita Eita 10% 10% 10% tá com o canal O que é? Um instituto? 10% Já tá Se imagina quando tem rei em 100 Tá gostosinho Mas e aí, pai Eita, olha Quando eu trago o limpo a tua Já dou ideia, né? A Elisa Sanches Fala pra galera O que aconteceu? Não, a Elisa falou o seguinte A Elisa chegou na mansão Entrou o grupo Queria mostrar a foto da Toro pra ele Não, não, não Eu já falei pra ela Que ela ia dormir com tu Já deu papo Já deu Dormiu? Dormiu E aí? Agora você fala O que é que eu vou fazer com ele Não vai fazer nada E aí? E aí? Vou botar ela na sua Você quer passar a noite com ele Vai passar só a noite Um pouco, né? Entendeu? Mas a gente conversa Espera aí Togudo, devagar, porra Tira o arroz velho do dedo Porra, aqui, olha Natero do caralho Mas e aí? Vou jogar ela na sua mão hoje Pra você fazer o que você quiser Pra você degustar ela bem legalzinho Fala no videozinho dele Uhum Tinha que falar do seu amigo? Tô falando do seu amigo Eita E é o Xbitas ao vivo E a cores E aí? Fala no videozinho Uhum Niga assim Essa putinha é toda sua Essa putinha é toda sua Uhum Eita Deu, acabou com o homem Acabou com o homem Acabou com o homem O que você já fez de vida Ela não errou de mais Não, como é? Opa, opa Não, errei, errei Desculpa Me equivoquei Mas eu tô achando Aquela prima da Yala É parecida, né, pô? Bem, tá? Agora você falou Agora você falou a verdade Mais duas Eita, o gulbo O que você acha? Negostosinha Negostosinha No grau Na pancada Entendeu? E aí? Fechou, papai? Era aí, pô Na minha cara E eu fiquei Eita, nem fosse Outro termalho Eita, pelo amor de Deus A turma Não trebalou não Pelo amor de Jesus Já falei Na batedouro já Meu Jesus Não tem Não tem jeito É mais um do DJ Ei, esquece